Oi, vem cá, dá uma olhada nessa pintura do Paul Cézanne aqui no Museu d'Orsay em Paris. Ela foi pintada em 1879. Dá uma olhada nesse detalhe, essa casinha entre esse conjunto de artes. Ela tem um pouco da essência da pintura de Cézanne, que pintava essas paisagens de forma simples e muito geométrica. Bonito, né? Vamos ver como que a gente faz para pintar essa. Para essa aula nós vamos usar as tintas a óleo nas cores branco de Cézanne, amarelo ocre, terra de Siena queimada e azul da Prússia. Temos aqui óleo de linhaça. Vamos usar os pincéis de cabo amarelo em diversos tamanhos. eles tem pelos firmes e eles vão dar uma textura que nós precisamos. E vamos usar carvão para o esboço. Esse é o modelo, é um recorte, um detalhe da pintura do Cézanne. Você pode transpor a paisagem do modelo para a tela usando carvão. Se for usar o carvão procure observar sempre a proporção do modelo em relação à tela. Você localiza então, dentro dessa proporção, onde estão cada um dos elementos. Você também pode usar uma cópia nucleada, por exemplo, e passar com carbono. Procure utilizar um carbono chamado de carbono de costureiro, porque ele dá um resultado menos invasivo para a pintura. Como ele não tem um pigmento forte, ele não vai interferir demais. Terminado o esboço, vamos passar para a pintura. Vamos começar o preenchimento com o que está mais longe da pintura. Esta parte azul. Para isso, eu venho aqui na paleta e vou misturar. Branco de titânio com um pouco de azul da Prússia. Veja que um pouquinho do azul da Prússia já deixou bem escuro. Então, eu acrescento o branco de titânio até chegar na tonalidade que eu preciso. Sempre checando no modelo para comparar. Eu venho trabalhando com movimentos horizontais e com um pincel bem carregado de tinta. Veja aqui. Este pincel dá textura. Ele deixa bastante marca dos pelos, por ele ser um pincel firme. Eu acrescento branco naquela mistura para fazer essas partes que estão em contraste com as árvores. É importante você trabalhar com esta textura de pincel. É importante você trabalhar com esta textura de tinta aproveitando as cerdas do pincel. Que são duras e produzem este tipo de efeito. Eu estou usando a tinta pura. Sem precisar diluir no óleo de linhaça. Também estou usando o azul da Prússia. E se você notar no seu trabalho, no seu modelo, que você tem algum tipo de variação de cor, você pode acrescentar. Por exemplo, um pouquinho de terra ao azul. Ele modifica um pouco a cor, a sensação, mas mantém o azul. Veja. Quando esta cor vier para a tela, ficará evidente que ela dá um colhido especial à pintura. Sem precisar alterar a cor da água. Você vai acrescentando o azul onde você acha que é mais escuro, como aqui. E se você achar que é mais claro, acrescenta o branco. As pinceladas na horizontal estão sendo feitas para que dê a sensação de superfície da água. Aqui perto da árvore, as pinceladas são mais claras, mais volumosas. Assim vai dar um contraste maior e a luz vai ficar mais evidenciada. E nós vamos ter um contraste muito maior entre o branco da água e as árvores verdes escuras que estão aqui. É importante usar sempre o lado dos pelos, que é onde tem a tinta. Não adianta você trabalhar com a ponta do pincel onde não tem tinta. Para deixar a textura, é preciso que você trabalhe dessa forma, usando o lado dos pelos. Agora eu vou trocar de pincel para um pincel um pouco menor, para preencher as árvores. As árvores representam o próximo plano depois da água. Para isso eu vou fazer uma mistura, a princípio de azul com amarelo ocre. Para produzir um verde e para escurecer esse verde, fazer uma área de sombra. Eu vou pegar terra de siena queimada e azul da Prússia. Como o pincel já está com tanto de amarelo, eu consegui uma cor aqui terciária, escura. Olha, é quase preto. Mas ainda assim um verde escuro. E aqui na tela eu preencho esse lado esquerdo inferior, veja no modelo. A área de sombra. Eu vou aproveitar, eu preencho. Nesse momento eu uso pinceladas em X. Para que não me dê direção. Eu observo no modelo até onde fica o desenho que a sombra faz. Onde ela é mais alta, onde ela é mais baixa. Eu aproveito essa mesma tonalidade e trago aqui nessa outra árvore. Para preencher também a sombra dela, a área de sombra dela própria. Eu repito a mistura sempre que necessário para produzir as partes escuras das outras árvores. Veja que eu reservo o restante da árvore. Não pinte a árvore inteira para depois clarear. Seria um erro. Agora com um pouco mais de amarelo e azul. Sem usar o terra agora. Apenas amarelo e azul. E numa quantidade maior de amarelo. Eu coloco a parte média. É uma tonalidade intermediária. Entre a sombra e a luz. E ainda faço pinceladas em X. Pincelada em X quer dizer em todas as direções. Assim nós não teremos uma sensação de vertical ou horizontal. De novo eu repito a cor do amarelo álcool e azul da brússia. E sigo preenchendo. E sigo preenchendo os volumes. Essas três árvores são mais amarelas. Então para essa área eu vou fazer um amarelo quase puro. Um pouquinho apenas dessa cor anterior. E vou preencher essa parte que faltava. Essa é a área de luz. E vou preenchendo. Todas as áreas de luz anteriormente anotadas. Com essa mesma mistura. Veja que eu uso as pinceladas soltas. E eu permito que elas se misturem um tanto. Com as cores que eu já coloquei anteriormente. Os contornos não são definidos. Eles também são feitos de forma leve e rápida. A casa. O telhado da casa. Eu vou fazer com terra de siena queimada. E com branco. Isso vai me proporcionar uma cor rosada. Para eu ter aquele brilho da tela. Eu vou acrescentar um pouquinho do amarelo. E então eu tento aqui com a direção da pincelada. Produzir a sensação da inclinação do telhado. De novo um pouco de terra de siena queimada. E branco. Com um pinguinho de amarelo. Nesse momento eu evito a cor azul. Para que não fique cinza. Eu venho com bastante tinta. Deixando uma textura bem evidente. Das marcas dos pelos do pincel. Veja que a direção das pinceladas é muito importante. Porque são essas direções que fazem com que tenhamos a sensação de inclinação. De verticalidade ou de horizontalidade. A forma de segurar o pincel é importante. Se você trabalhar com o pincel segurando como se fosse uma caneta assim. Você acaba trabalhando com a ponta dos pelos. E as pontas dos pelos não tem tinta. Isso faz com que você não deixe textura nenhuma. Já trabalhando e segurando o pincel dessa forma. Você usa o lado dos pelos. E você tem então a condição de deixar a textura. E você é obrigado a pegar mais tinta então. Para essa área da parede eu vou usar o amarelo ocre puro. Veja que eu trago bastante tinta também para produzir textura. E eu procuro fazer as pinceladas no sentido vertical. Para me dar essa sensação de parede vertical mesmo. E um pouquinho do terra de siena queimada. Para me dar a sensação de sombra também. A sombra para o amarelo é feita com as outras duas cores. Então eu faço essa parte bem próxima do telhado. E vou fazer algumas marcas. Sempre na vertical. Porque aqui lembra é necessário a verticalidade. Veja que aqui eu tenho uma área mais escura. Eu vou usar para isso mais azul da Prússia. E tarde se anda queimando. Veja só esse quadradinho escuro. A pintura do Cezanne era sempre produzida em cima de formas geométricas. Como se ele reduzisse a forma dos volumes. As formas básicas como cilindros, cubos, cones. Aqui nessa área a luz é mais intensa. Como foi da mesma forma que a luz bate aqui no lado direito das árvores. Ela incide com mais intensidade no lado direito da casa. Por isso eu vou limpar um pouco o pincel no óleo de linhaça. e limpar no pano. Para tirar esse excesso de azul que eu tenho no pincel. Veja aqui. Tem uma quantidade muito grande de azul no pincel. Então eu molho ele no óleo de linhaça sem sujar o óleo. E esfrego no pano para tirar esse excesso. Agora eu posso trabalhar o amarelo aqui sem problemas. Então. Então eu pego o amarelo puro. E acrescento o branco. Para me dar essa cor bem clara e brilhante que eu tenho na parede da frente da casa. E também com bastante tinta. Veja. Para produzir a textura eu preciso de bastante tinta. E segurando o pincel de lado. Eu venho aqui com o pincel em pé e produzo essa verticalidade. Deixando as marcas dos pelos. Para fazer a textura. Aqui. Para acentuar a luz. Eu vou pegar um pouquinho do branco puro. E vou colocar nessa parte mais alta. Veja que eu organizo a pincelada para cá. Mas depois eu acerto para baixo. Para me dar a sensação de parede. Aqui no meio tem uma pincelada que simula uma porta. Mas ela não é muito evidente. Até porque esse detalhe da paisagem está muito distante do observador. Para essa área da paisagem. Dá uma olhada lá no modelo. A cor terciária. Neutra. Acinzentada. Para conseguir essa cor. Eu misturo terra de siena queimada. E o azul da prússia. E o azul da prússia. Já vai produzir algo perto de preto. Sendo assim. Se eu coloco o branco nessa mistura. Eu tenho cinza. Veja que o meu cinza aqui. Ele lembra uma cor violácea. Para anular e ficar mais neutro ainda. Eu uso um pouquinho do amarelo ocre. Ele tira aquela sensação de violeta. Da cor que eu tinha. E aí eu posso então aplicar esse cinza. Da mesma quantidade de tinta que eu vinha usando. Nessa parte neutra. Se você observar que tem mais amarelo em algum lugar. Você coloca. Ou mais cinza. Você pode ir alterando conforme você vai sentindo que cor que é. Você tem que fazer a cor que você está observando. Para essa árvore. Que está mais na frente da casa. A cor é mais azulada. Então lembrando. Eu produzo com azul. Branco. E um pinguinho de amarelo. Já que eu quero um verde mais azul do que amarelo. Eu vou produzir então a sombra dessa árvore. E sim com a mesma orientação de luz e sombra que eu já tinha nessas daqui. Nesses volumes. E na casa. O que quer dizer. O meu lado direito é mais claro. E o lado esquerdo é mais escuro. Tem uma cor intermediária. Um pouco mais amarelo. Um pouco mais amarelado. E mais claro. Então eu acrescento amarelo ocre. E o branco de titânio. E produzo essa parte intermediária. E aqui então. Eu acrescento o branco para a área de mais luz. Eu posso em algum momento acrescentar amarelo também. Depende do que eu observei no modelo. E o que eu senti que tinha. Se ela era mais viva. Mais brilhante. Observe no modelo. Que esta sombra. Que ele produziu. Ela é mais vermelha. Do que a que eu produzi. Então eu pego terra de cena queimada. E coloco ele puro. Em cima daquele verde. Que eu já tinha. É uma característica das paisagens dele. Fazer essa cor de sombra. Contrastante. Por exemplo. Usar como sombra. A cor complementar. No caso do verde. Usar o vermelho. Veja aqui. Na árvore mais à esquerda. Eu tenho quase um amarelo ocre puro. Então. Eu já começo o preenchimento com o amarelo ocre. Ele com um pouquinho de branco. Vai me dar essa luz. Do lado direito. Que faz o contraste com a árvore escura. O mesmo acontece com a árvore. Aqui. Mais à esquerda. Veja que as direções das pinceladas. Elas são aleatórias. Elas são aleatórias. Veja que a direção das pinceladas. É aleatória. Elas vão para todas as direções. Isso nós chamamos de preenchimento em X. E assim. Eu tenho uma sensação de um volume. Sem precisar. Deixá-lo vertical ou horizontal. Como eu fiz na casa. Na casa. As pinceladas verticais. No telhado. Elas eram inclinadas. E aqui nas árvores. Elas vão para todos os lugares. Preenchendo em X. Eu tenho aqui uma mistura de verdes e amarelos. Então vou pegar esse verde azulado. Que eu já tenho aqui na paleta. E vou preencher essa área. Produzindo uma cor de fundo. Volto a usar o amarelo e branco. Nessa área. E agora com o azul e branco. E um pouquinho de amarelo ocre. Eu produzo esse volume. Mais a frente. Aqui já não é uma árvore. Aqui eu tenho um volume de vegetação. Que é baixo. Ele está mais próximo do observador. E ele tem várias pinceladas verticais. Para parecer realmente uma espécie de capim. Uma vegetação bem pequena. De arbustos. Dentro dessa vegetação. Eu vou ter pinceladas verticalizadas. Ou até um tanto inclinadas. Para dar movimento para essa vegetação. Veja que trabalhando a direção. Como eu fiz aqui na casa. Eu vou conseguindo uma vegetação característica. Produzo agora um verde mais claro. E um tanto amarelado. Para produzir essa área de luz. Que contrasta com aquela sombra lá. Da outra árvore. De trás. Veja como a direção da pincelada é importante. Aqui nós conseguimos. Simular. O movimento. Do arbusto. Eu volto com aquela cor violácea. Que eu já tinha feito para sombra. Que era feito de azul da brúcia. E terra de siena queimada. E põe um pouquinho de amarelo. Para neutralizá-la. E produz essa área de sombra. Que também tem essa característica inclinada. Veja como os ambientes vão se definindo. As distâncias entre os volumes. Essa área. Parece ser uma espécie de pedra. E nós vamos produzir da mesma forma que produzimos o telhado. Entre a casa e essa área de pedra. Nós temos uma espécie de vegetação também pequena. Alguns arbustos pequenos. Então eu volto para o verde. Que eu já tinha produzido. E vou acrescentar um pouquinho de amareloca. Por conta de ter observado. Que no meu modelo. O verde é mais amarelado. E aqui. Eu tenho que considerar. Sempre. A quantidade de luz que tem. Aqui. Eu notei a necessidade. De um azul. Então. Vou voltar com o pincel anterior. E já tem azul. O mesmo azul que eu usei no fundo. E vou preencher esse espaço. Continuo trabalhando a minha cama de verdes, ainda que com pinceladas direcionadas formando arbustos, eu tenho uma área mais escura, eu produzo ela com azul da cruz e terra de siena queimada, para produzir as sombras que eu enxergo lá no modelo. Veja que as pinceladas aqui são direcionadas mesmo, para dar o formato da vegetação. Corrida alguma sombra se você acha necessário. Então agora sim vou produzir esta pedra, esta área de pedra aqui. Para isso eu vou pegar aquela tinta que eu produzi anteriormente acinzentada, que era feito de azul da prússia e terra de siena queimada. Um pouquinho de amarelo. E veja que eu tenho mais terra de siena queimada aqui, porque lá na nossa paisagem, lá no nosso modelo, eu observei que a pedra é um tanto violácea. Eu vou produzir aqui primeiro as sombras. Ou pelo menos uma tonalidade intermediária, que já é essa que eu tenho aqui pronta. Ela é bem cinza, fria. Veja que a mistura das três cores tanto pode me proporcionar marrons avermelhados quanto cinzas azulados. Agora para a cor mais clara, para a tonalidade mais clara, eu vou acrescentar mais terra de siena queimada e branco. Assim ela fica mais clara e mais rosada. com pinceladas verticalizadas, que é o que eu vejo na pintura dele, eu uso pinceladas verticalizadas para essa área. Eu produzo da mesma forma. Veja lá no modelo, que aqui nessa área tem um pouco de amarelo. Então nessa mesma base cinza, eu acrescento o amarelo ocre e coloco aqui. Veja, com pinceladas únicas e deixando a textura. Veja que a forma de eu segurar o pincel facilita muito que eu deixe texturas. Se você quiser em algum lugar colocar uma tonalidade clara de rosa feito de terra de siena queimada e branco, você pode. É só produzir o rosa aqui do lado e colocar onde você achar. Onde você achar que ele é necessário. Analise sempre o modelo. Tente descobrir as particularidades dele, sentir a cor que você está vendo. Veja que eu desenhei aqui na horizontal, mas como eu vejo no modelo que ela é verticalizada, eu vou consertar os pincelados. Eu volto a produzir o escuro com terra de siena queimada e azul da Prússia. Para marcar essa área que eu vejo lá no modelo, que é uma área de sombra. Vejo que o meu trabalho todo está limitado e calcado em cima de luz e sombra. E a cor, ele não tem uma riqueza de detalhes, porque é desnecessário nesse trabalho. Na verdade, é o estilo do artista. Ele pinta com rapidez e sendo econômico nas fórmulas. Ele não tem muito detalhe, mas tem uma precisão muito grande nas cores, nas texturas. Então, vou produzir aqui uma cor quente com amarelo ocre e uma terra de siena queimada. Para fazer esta área de luz, que provavelmente é uma outra rocha. Ela faz parte da paisagem. Observe sempre no modelo todos os detalhes. Com um pouquinho menos de branco, mais amarelo e terra para esta área aqui, eu consigo colorir mais o meu trabalho. Então, veja. Eu estou fazendo uma leitura da pintura do Cezanne. De uma forma, eu consegui trazer os planos, as diferenças, as distâncias entre os planos da paisagem. E mantive a característica geométrica da paisagem do artista. E também a forma de trabalhar as cores, colocando-as em lugares precisos e de forma natural. Então, agora, você observa na pintura, compara com o modelo e vê se precisa acentuar alguma luz, ou alguma sombra, ou acrescentar alguma cor. Eu acho que o nosso telhado pode ter uma cor um pouquinho mais viva. Então, eu acrescento esta cor aqui. Veja que é uma textura muito grande, muito alta, uma textura marcada, carregada de tinta. E eu uso os pelos do pincel para deixar realmente essas marcas para que elas sirvam para acentuar a luz. Não existe uma preocupação muito grande com os contornos aqui. Aqui no telhado eu tenho uma espécie de linha que eu faço desta forma, pegando a tinta do lado do pelo e usando o pincel como se fosse uma espátula, produzindo um traço. Continue revisando o trabalho para observar se você precisa salientar a luz ou sombra. Veja que aqui eu vou colocar uma luz mais intensa nas árvores, acrescentando ocre nas misturas que eu já tinha. Veja, você aumenta o contraste, a luminosidade da pintura. Não é necessário mexer muito, porque senão você vai perdendo todas as características de leitura que você já fez anteriormente. Aqui é só para salientar alguns pontos para deixar a pintura mais vibrante. E então, desta forma, nós terminamos de produzir o detalhe da pintura de Cezanne. Sobre Cezanne, é comum a gente escutar alguém dizer que o Cezanne é o pai de todos. Essa frase é atribuída ao Picasso. Mas, de qualquer forma, é inegável que o Cezanne fez uma ponte entre o impressionismo, no final do século XIX, para as vanguardas do século XX. Vale a pena você estudar os mestres, os grandes mestres. E lembre sempre de que a forma mais simples de pintar é a forma correta. Você vai conseguir ótimos resultados se você tiver uma simplicidade no procedimento. A íntegra dessa aula, com uma demonstração passo a passo, mostrando as tintas, mostrando todo o procedimento, está no meu canal do Youtube. Se você gostou desse conteúdo ou conhece alguém que goste, curte e compartilhe. A íntegra dessa aula, com uma demonstração passo a 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 passo. Tchau. Tchau.